O esperador que tanto espera O esperador que tanto espera Eu moro sozinho na minha tapera Eu moro sozinho na minha tapera A tapera é minha, foi Deus que me deu A tapera é minha, foi Deus que me deu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, quem manda sou eu O esperador, porque tanto espera O esperador, porque tanto espera Na minha tapera, eu moro sozinho Na minha tapera é minha, foi Deus que me deu A tapera é minha, foi Deus que me deu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, quem manda sou eu O esperador, porque tanto espera O esperador, porque tanto espera Eu moro sozinho na minha tapera Eu moro sozinho na minha tapera A tapera é minha, foi Deus que me deu A tapera é minha, foi Deus que me deu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, quem manda sou eu O esperador, porque tanto espera O esperador, porque tanto espera Eu moro sozinho na minha tapera A tapera é minha, foi Deus que me deu A tapera é minha, foi Deus que me deu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, quem manda sou eu O esperador, porque tanto espera O esperador, porque tanto espera Eu moro sozinho na minha tapera Eu moro sozinho na minha tapera A tapera é minha, foi Deus que me deu A tapera é minha, foi Deus que me deu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, quem manda sou eu O esperador, porque tanto espera O esperador, porque tanto espera Eu moro sozinho na minha tapera Eu moro sozinho na minha tapera A tapera é minha, foi Deus que me deu A tapera é minha, foi Deus que me deu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, quem manda sou eu Na minha tapera, onde eu fui governador 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 Atape, 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 atape Natapé, 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 Natapé Natapé, Natapé, Natapé Natapé, 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 Natapé Natapé, Natapé, Natapé Natapé, Natapé, Natapé Natapé Obrigado.